Bom dia, bom dia, bora tomar aquele cafezinho aqui no Bom Prato em Carapicuíba Por 50 centavos, um pãozinho com mortadela, café com leite Olha lá, que hoje tem trabalho cedo, hein? Hoje friozinho, vai ter aquela feijoada, tá chegando já a laranja já, ó É só tomar café Bora, 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 bora Cafézinho É isso aí, pessoal, daqui a pouquinho começa a servir o café da manhã aqui no Bom Prato em Carapicuíba E estamos aguardando aí, vai abrir dentro de instantes Café da manhã e hoje, meio-dia, teremos feijoada Meio-dia não, né? Umas 10 horas da manhã Feijoada deliciosa pra você Chegou aí já a caminhão da laranja Então vamos aguardar aí abrir o Bom Prato Tomar aquele cafezinho por apenas Precinho bom 50 centavos, gente, vamos ver se dá pra comer com 50 centavos aqui Moedinha bonitinha, né? Está liberado o café da manhã no Bom Prato Por apenas 50 centavos, bora, toma café Pãozinho Tchau, tchau, tchau É muito bom, né? Café da manhã, vamos ver o que temos para hoje, de sobremesa, proveniente de frutas, daqui a pouquinho eu estou por aí, bom dia. Eu só preciso de uma resposta referente ao... Obrigado. Obrigado. Finalizado o café da manhã, refeição de qualidade, hein, gente? Bora! Café da manhã, delicioso, concretizado aí, então para você que mora aqui na região de Carapicuíba, meu, vem para cá. Hoje teremos um almoço diferenciado hoje, essa é feijoada. Eu acho que um real, 50 centavos, pessoal, com certeza é só uma contribuição, mas vem para cá, gente, você que está sem lugar para comer, beleza? É isso aí, pessoal, grande abraço do Hélito de Andrade, essa é a dica que eu dou para você, tá? Com fome, não tem lugar para tomar café... Tá com fome, quer lugar para tomar o café, almoçar, vem para cá. Aí, ó, meu parceiro ali tomou café já, tá indo embora para cá, né? Ah, certo. E agora eu vou trabalhar, né? Bora-se embora, hoje tem locução, Casas Bahia, trio elétrico, daqui a pouquinho começando. E o tempo está fechado em Carapicuíba hoje, hein? E aí, ó, vai, 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 Obrigado.